Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net, e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Clube. Recém-empoçado o presidente do Esporte Clube Vitória, Paulo Carneiro anunciou que o clube irá disputar os próximos 3 anos de partidas na Arena Fonte Nova. O espaço é bastante utilizado hoje pelo rival do rubro negro, o Bahia. Fizemos uma visita de cortesia e vamos ver o que nas próximas semanas acontece. Essas negociações são estratégicas, o interesse do Vitória é real. Vamos jogar os próximos 3 anos na Fonte Nova. O Barradão vai ser preparado, afirmou. Apesar disso, o jogo do próximo sábado do clube ainda será na Toca do Leão. Ainda em entrevista à Rádio Metrópole, o novo presidente disse que a base do clube terá prioridade num momento certo. Tem uma preocupação enorme com o clube, pois o time é reflexo do clube, avaliou. Segundo o novo gestor, cortes serão feitos. O departamento de marketing tinha 20 pessoas. Precisa de 3 ou 4. Vou fazer tudo sem alarde, disse. Ainda segundo Carneiro, a diretoria anterior deixou o clube sem dinheiro em caixa. A antiga gestão se pagou até o dia que saiu, mas deixou os funcionários mais pobres sem dinheiro. Deixou o clube sem dinheiro nenhum. Compraram 20 mil de material da Toper, sendo que o Vitória é capa. Chegou hoje. Este artigo foi lido no site barradao.com. O site da Nação Rubro Negra. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. O título deste artigo, pode ter sido alterado pelo administrador deste canal. Inscreva-se em nossa lista de transmissão do WhatsApp. Adicione o nosso número em seus contatos. Veja mais detalhes nos comentários deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br Sou Vitória Vitória